Os mistérios que cercam e rondam Kaido junto do seu passado são uma das chaves centrais para desvendar o ano. Desde a sua tristeza passando ao hobby de tentar tirar a vida, chegando na busca por Joy Boy, transforma essa resposta em um significado grandioso. Mas o que adiciona mais camadas a tudo isso é que Kaido também estava atrás de uma certa fruta. Fruta essa que seu filho veio a consumir. Como tudo isso, se liga, qual a Akuma no Mi de Yamato? Quer saber esses segredos? Eu acho que descobri alguns deles, então se liga, eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou adorando o Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo curioso, qual é a fruta de Yamato? Oda sempre nos surpreendendo. Depois de Kaido, um dragão ser nomeado com a fruta do peixe, aonde Yamato se encontra nesse momento. Por que Kaido te interessa nesse fruto? Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscreta o Mangalático. Por isso, para o like e agora com vocês, todos os segredos de Warpice 1019. Olha, eu queria começar falando aqui um pouquinho desse desenho, no maior estilo, onde está o Wally? Isso aqui é muito legal, hein galera? Eu mesmo perdi alguns minutos achando diversos personagens. E por que estou falando disso para vocês? Porque eu tenho certeza que o Oda colocou alguma coisa escondida aqui. Uma Akuma no Mi, um personagem que vai aparecer, algum easter egg, está perdido nesse mar de figuras. Eu mesmo já anotei várias delas, talvez as mais notáveis. Enel, os piratas do Barba Negra, entre tantos. Se quiser perder um tempinho aí, não vai se repender. Depois eu vou fazer um vídeo somente dessa página. Bom, já o capítulo se iniciou no palco principal, onde Quinn está disparando feixes múltiplos de laser em Sanji, que evita sorrindo e pensando em o quanto Frank gostaria de adquirir esta tecnologia do Quinn. Aí sim, Sanji está se saindo muito bem contra o Quinn até agora. Uma calamidade, uma das mais fortes e na sua forma híbrida. Sanji está sorrindo e pensando em outro lugar. Eu sei que o Sanji provavelmente vai precisar utilizar o seu traje em breve. Mas ainda assim, é algo notável para o nosso cozinheiro. Sanji é muito mais proeficiente no uso do haki de observação, segundo o próprio Oda. Se lembrem que com o haki normal, ele já desviou da jujuba do Katakuri. Falamos bastante do traje do fator linhagem, do haki do rei. Mas é bem possível o Sanji despertar a visão futura dentro do haki de observação. E isto pode acontecer até mesmo nesta luta que deve ser uma das últimas do bando no arco. Outra coisa, Sanji comentando sobre como o Frank adoraria a tecnologia do Quinn. Aqui é o Oda insinuando alguma coisa maior. Pode ser o próximo power-up do Frank também. E é interessante como ele vem tendo acesso aos experimentos de diversos cientistas. Como é o caso do Vegapunk. E agora, caso consiga o do Quinn. Talvez tenhamos um Frank aí no fim da série com toda a tecnologia dos medes no seu corpo. Ainda no palco, o Dr. Miyagi está preparando uma belíssima injeção para dar ao Zoro. Seu medicamento secreto. Mas tem muitas bandagens em volta do Zoro. Mesmo assim, eles conseguem aplicar a semente dos deuses e teremos Zoro de volta ao jogo. A questão agora é contra quem ele vai lutar. Creio que King seja a melhor aposta. Aí o Marco pode cuidar do Péros Péro tranquilo. Mudamos de foco então e vamos para o Submarino do Lá. Onde os piratas do coração terminaram de bombear água para fora do Luffy. E eles estão se perguntando qual remédio devem dar ao chapéu de palho? Pílulas? Injeções? E de repente o Luffy grita carne. O que torna essa cena bastante engraçada é que o Luffy ainda está inconsciente e pensando em carne. Então logo deveremos ter Luffy de volta ao game. E eu aposto que é Momonosuke que vai trazer ele voando na sua forma dracônica. De volta ao domo de Onigashima podemos ver que os Gifters da divisão blindada. Agora estão lutando contra os subordinados de Sasaki. Eles irão ajudar Frank enquanto ele entra em um combate, um duelo contra Sasaki. Um verdadeiro mano a mano agora pode se iniciar. Sasaki diz a Frank que seu robô é muito resistente. Frank acaba retribuindo o elogio dizendo que ele também é mais resistente do que ele imaginava. Sasaki então decide entrar na sua forma mais poderosa. Forma híbrida e aqui as coisas ficam de veras interessantes. Sasaki saca a sua espada e ela tem pequenas lâminas ao longo de toda a espada. Desde que surgiu pela primeira vez essa lâmina eu tinha até chamado de uma mini Samerada. O nome da espada é Karakuri Hasentou. Espada Espiral Mecânica. Gostei desta espada e ela deve ter sim alguma alteração tecnológica para acionar esse mecanismo. Afinal tem partes mecânicas até no seu nome. Não sou de duvidar que ela pode ser uma Meito e estar entre uma das 21 espadas. Visto que Sasaki quebra a espada do Frank Shogun. Mas pode ser também uma das 50 lâminas renomadas. Mas o bom dessa luta nem é a espada. E sim o Sasaki girando sua crista óssea em alta velocidade para voar. Confesso que Sasaki girando sua crista para se tornar um Eliceratops. Pegou desprevenido e eu não consegui parar de ir o capítulo inteiro. Fora que eu amo a lógica de Eiichiro Uda. Sasaki pode voar porque sim, todos os Triceratops podem fazer isso. Quem vai provar que ele está errado, que um Triceratops não voa. Sasaki usa então um novo ataque chamado Eliceratops para cuidar dos Gifters da divisão blindada. E ele então ataca Frank e consegue causar danos para lá de massivos ao Frank Shogun. O que é um feito e tanto se lembrem que o Shogun do Frank é feito do Apple Metal. Não que ele seja indestrutível nem nada. Mas ainda assim mostra o quão poderoso um Triceratops voador pode ser. O bom do Apple Metal é que ele se trata de uma liga com memória. De forma que com isso o Frank sempre pode restaurar para as formas que foram pré-configuradas inicialmente. É assim que funciona inclusive os modos de fusão nos componentes do Frank Shogun. Virar um tanque, virar uma moto e virar o grande robô. Frank nota que não consegue fazer muito contra a carapaça dura de Sasaki. E que a sua barriga é o seu ponto fraco. Sasaki acaba voando e batendo novamente no Frank Shogun. Utilizando um novo ataque chamado Magnum Seratops. Eu adoro os nomes das habilidades do Sasaki. O impacto é tão poderoso que Sasaki consegue destruir parte do Frank Shogun. No entanto o Frank muito inteligente acaba sejetando para fora do robô a tempo. E pegando o Sasaki de surpresa. Frank deitado no chão, ataque então Sasaki com seu Frank Radical Bin. Que atinge e perfura a barriga do Tobirubo. Frank está completamente exausto. Mas Sasaki cai no chão com os olhos revirados. Indicando estar fora de combate, pelo menos por enquanto. Essa luta eu creio que foi muito satisfatória. Será muito divertido ver ela na animação. A questão é, lutas de Huzhu e Sasaki realmente terminaram? Dado que os Zuan antigos são bem resistentes? Fica essa dúvida no ar. Eu acho que acabaram. As lutas completas da Tobirubo vão estar no anime. Eles não estão mortos, obviamente. Mas é mais provável que sejam nocauteados nesse ponto. Além disso, isto faz com que Kaido pareça ainda mais forte. Em comparação com qualquer usuário de Zuan. Porque agora ele é o único que ainda pode lutar à vontade. E ninguém consegue derrubar. Considerando que ele já lutou com tantas pessoas do telhado. Kaido é um monstro. O delimitado em seus painéis a cada capítulo. E pode deixar isso se aprofundar realmente no anime. Um grande exemplo foi a luta de Oden versus Kaido. Embora seja apenas um episódio. No anime acabamos vendo muito mais em comparação. Do que aparece no mangá que é um pequeno quadro. Eu não acho que a história da Tobirubo acabou. Ainda devemos ter diálogos para saber mais da origem de cada um dos capitães. Que compõem a Tobirubo. Mas pode rolar até um flashback conjunto deles. Óbvio que queremos ver mais dessas lutas. Mas no grande esquema do arco. Parece que faz uma eternidade. Desde que realmente vimos o início desses confrontos. E ainda temos muita coisa galera. Muitos confrontos até para finalizar. Antes de Luffy versus Kaido. Queen versus Sanji. King, Jack, Perospero. Black Maria. Os Numbers. Apu. Hawkins versus Killer. Big Mom. Fora que ainda precisamos ver certos tópicos. Da história que precisam se desenrolar. A figura escondida curando as bainhas vermelhas. A figura escondida. Desde o início da invasão. Aquela que estava numa moita atrás de Robin e Jimmy. O homem com apenas 1% de chance de sair com vida. Yamato e Kaido em um flashback do seu passado. A ilha prestes a cair. A extensão do envolvimento da Cip Zero. Luffy e Momo voltando. O cumprimento da profecia de Toki. Provavelmente só nesse trecho aqui. Eu esqueci mais uns 387 mistérios. Então as lutas da Tobirubo. Se demorarem mais do que um capítulo e meio. Eu creio que isso pode prejudicar o ritmo da história. Por fim temos o ápice desse capítulo. O topo da cúpula de Onigashima está pegando fogo. Kaido na sua forma híbrida lutando contra Yamato. Pai e filho. E um duelo pra lá de intenso. E temos muitas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Primeiro. Confirmamos porque Kaido é pai. Porque não existe pai em One Piece. Só o Bege e o Pound. O resto tudo saiu pra comprar cigarro. Mas não. O Kaido é um pai. Certamente ele manteve Yamato por perto. Por conta da sua força. Achando ser uma adição militar e tanto para os seus piratas. E não por conta dessa ligação familiar. Mas não vai deixar de me surpreender. Caso Yamato consiga em algum nível. Amolecer o coração de Kaido. Mas isso fica pra uma outra história. Kaido diz que reconhece Yamato como um lutador forte. Embora não tenha planejado que ele comesse aquela fruta do diabo. Que teve tanta dificuldade em conseguir. Ao qual Yamato acaba respondendo que comeu porque estava com fome. Sempre quis ir para o mar. Mas por conta disso agora não consegue mais nadar. Se tornou uma bigorna. Sempre vai afundar. Não eram só as algemas que mantinham Yamato preso ao país de Wano. Eu acho que é legal e bastante semelhante aqui a Shanks e Luffy. O ruivo e Kaido conseguindo certas frutas. Apenas para verem sendo comidas por alguém que não deveria fazer isso. Podemos ver parte do rosto de Yamato na forma híbrida. E é simplesmente incrível. Que Brada ter tentado matar Kaido inúmeras vezes. Mas ele sempre era derrotado por seu pai. Porém graças a todas essas derrotas Yamato acabou ficando muito mais forte. Isto aqui acaba comprovando o que eu havia dito alguns vídeos atrás. Sobre a força de Yamato. E porque era um personagem tão forte. Desde que Yamato parou o G3 do Luffy. Eu fiquei maravilhado com essa força. E como eu havia dito. Luffy treina por um ano e meio com o Rei. E vai para o novo mundo. Imaginem Yamato que vive no novo mundo. E passou a vida toda sendo derrotado por Kaido. A força que pode ter. Yamato definitivamente é uma adição e tanto para os chapéus de palha. Nem que seja de uma forma temporária no navio. Como foi Oden com os piratas Roger. Não acho que Yamato caso entre para o bando. Fique de forma definitiva. Porque já jurou lealdade a Momonosuke. E se tornou a sua primeira bainha. Agora a parte que todos querem saber. Qual é a fruta de Yamato? Primeiro de tudo. É que esta fruta é realmente muito diferente do que todos estavam esperando. As maiores apostas. Claro eram no Tigre Branco. E no Tiranossauro Rex. Que ainda não apareceu aqui em Uano. Eu já imaginava que não fosse um dragão. Pois quando Yamato mostrou pela primeira vez os seus dentes. Em uma transformação escondida. Alguns capítulos atrás. Mas a arcada dentara era diferente da de Kaido como um dragão. Mas afinal o que diabos é Yamato? Vamos lá. Vou citar algumas possibilidades aqui. A primeira é. Pode ser a raposa de nove caudas? Não e sim. Calma. A fruta da Kyube sabemos está com Katarina Devon. Se lembrem disso. Mas existem diversas kitsuris na mitologia japonesa. E Katarina Devon pode simplesmente ser a Nogitsune. A kitsune do mal. Como a Kyube ligada ao lado Yokai. Yamato poderia ser o lado celestial. A fruta da Okami. A kitsune do lado do bem. Considerando seu braço e sua mão. Se assemelham bastante ao de uma raposa. O que eu acho legal aqui. É que indo para uma outra possibilidade maluca. Pode ser alguma coisa. Uma fruta ligada aos minks. Porque a forma de Yamato parece um Sulong. Aquela forma Sulong majestosa. Quando se olha para Yamato é isso que você vê. Pode ser a fruta do Kirin? Bem, pode ser. Mas eu não gosto desta linha. E vou explicar. Para vocês porém vale colocar aqui um lado bem representativo. Interessante do Kirin. Na tradição mitológica. O Kirin é visto como um aliado da humanidade. E de acordo com as lendas. O aparecimento de um Kirin. É um grandíssimo prenúncio de um nascimento. De um grande governante que vem por aí. Toda essa coisa de Joy Boy. Rondando agora o arco de Wano. Se encaixa bem com o surgimento do Kirin. Agora o lado que me afasta de ser a fruta do Kirin. Primeiro em poucas representações se vê garras. O Kirin tem cascos na maioria das suas representações. Mas isto vai da licença poética do autor. Obviamente. O que mais me afasta aqui. É que o Hawkins é o bichão mesmo. Porque se Yamato for um Kirin. O mago já montou em cima do Yamato. Esse animal aí se chama Komashika. Isso aqui é basicamente um Kirin galera. Ele surge justamente quando o Luffy chega em Wano. O que acaba até ligando as coisas aí do surgimento de um governante. Eu acho que ficaria de veras estranho. Yamato tendo a fruta de um animal. Que o Hawkins cavalgou. Outro que pode se encaixar aqui. É o zoan mítico do Kotobuki. Que é uma quimera japonesa. Mas que tem as partes das 12 criaturas dos animais do zodíaco chinês. E é até parecido aqui com o que vemos em Yamato. Mas como é um animal meio desconhecido para grande parte do público. E com tanto animal mais fácil de se assimilar. Pode não ser uma escolha que o Oda coloque. Uma interessante e bastante comentada. Pode ser a Amaterasu no Kitsune. Nas lendas. Alguns acreditam que a deusa Amaterasu. Assume a forma de uma raposa branca. Conta-se em lendas. Que se uma pessoa estiver passando por maus presságios. E esta forma devota de Amaterasu. A deusa atenderá as orações. Quando estas partirem de um coração puro. Aí você se pergunta. Amaterasu é deusa do que? Deusa do sol. Então faz sentido. Mas a minha teoria pessoal. É que o Oda está indo para ambos os lados. Raposa e tigre. E que ele vai chamar essa fruta também de biaco. Mantendo toda a mitologia do dragão versus o tigre branco. Mas ele projetará isto para uma raposa branco. Porque curiosamente o nome biaco. Que serve para o tigre branco. Também serve e é utilizado para uma Kitsune. Esses espíritos rupinos com pelos brancos. São geralmente considerados benevolentes. E o seu visual é praticamente parecido com o que vemos aqui em Yamato. É mais ou menos como ele chamou também a fruta de Kaidu. A fruta do peixe. Embora ele seja um dragão. Para invocar a ideia do mito do tigre versus o dragão. Mas ainda assim obter um resultado diferente e final do que ele deseja. Isso também mantém as pessoas tentando adivinhar qual é a fruta de Yamato. Oda gosta de brincar bastante com isso. Então é isso meus amigos. A minha aposta principal é que é a fruta do biaco. Mas na representação da raposa branca que existe. Pode ser de Amaterasu? Pode ser. Pode ser da Kirin? Pode ser. Pode ser do Minky? Pode ser. Pode ser do Kung Fu do Gong? Também pode ser. Esse capítulo foi muito legal. Qual sua aposta para a fruta de Yamato? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se divertido. Até os próximos. Valeu por assistir. Tchau. 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 Amém.